É, tirei pra resolver isso hoje, olha esse detalhezinho me incomodava demais E eu não sabia como eu ia tirar isso sem quebrar isso Mas beleza, o de trás aqui já tava quebrado, os outros três tava colado e tudo certo, né? Tava igual eu, mais pra lá do que pra cá Mas beleza, eu falei, mano, isso aqui me incomoda, eu preciso arrumar Tirei, consegui tirar um, falei, sucesso, vitória Fui tirar o outro, ele deu uma encrespada, mas tirei sem quebrar, cê é doido Daí, ó, eu feliz da vida, com o negócio na mão Eu achei que isso fosse inteiro alumínio por baixo, mas eu me enganei, ele é inteiro plástico O alumínio é só no meio, ainda bem que eu não descasquei Se eu fosse ouvir o conselho do meu primo, eu tava na roça daquele morto Daí eu peguei uma tinta vinílica, jogada aqui na garagem do meu pai Fiz uma mistura aqui, que tem esse solvente fedorento Aí eu falei, demorou, é o que eu tenho, macha no bagulho Passei uma de mão Achei que ia ficar zoado Ficou zoado Mas beleza, eu falei, vamos passar a segunda de mão, vamos ver se melhora Passei a segunda de mão, achei que ficou legal O resultado é isso aí, se não gostou, cê tá doido Também